Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre os temperamentos. Como aqui no Mapa Eco, a intenção é a gente também promover um estudo sobre os temperamentos humanos, para que a gente possa ter clareza de qual é o nosso temperamento dominante ou quais são os nossos temperamentos dominantes. Aqui nós vamos então falar um pouquinho sobre o que são os temperamentos e quais são os quatro temperamentos. Então o estudo de temperamentos ele já acontece desde a Grécia Antiga, quando começaram a relacionar a natureza, os elementos da natureza, o fogo, o ar, a água e a terra, com os tipos de tempero do comportamento humano, a forma como a gente reage ao mundo. E uma reação que vem desde as nossas entranhas, uma reação visceral. Os temperamentos eles vão nos apontar para determinadas características. Então quando uma pessoa tem um ou dois temperamentos dominantes, ela vai ter algumas características que serão as suas principais forças e algumas tarefas de desenvolvimento. Nós, como seres humanos, a gente tem uma mescla de todos os temperamentos, mas existem aqueles que são dominantes. O desenvolvimento dos temperamentos, ele costuma acontecer no nosso segundo setênio, então entre os 7 e 14 anos de idade. E o desenvolvimento dos temperamentos tem a ver com a predominância de um dos quatro corpos que a gente tem. Então segundo a antroposofia, o ser humano tem quatro corpos, é a visão quadrimembrada do ser humano. Então primeiro é o corpo físico, o nosso corpo físico mesmo, depois o corpo vital ou etérico, que são os nossos órgãos funcionando, o nosso ritmo, vitalidade. O terceiro corpo é o corpo astral ou anímico, a nossa alma, onde estão os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações de simpatia, antipatia. E por fim, o nosso quarto corpo é o eu, é aquela nossa dimensão mais sutil e essencial. E aí, quando esses corpos, eles estão em constante interação. E o desenvolvimento dos temperamentos tem a ver com um desses corpos querendo predominar. Então, quando a gente tem a predominância do eu, o temperamento dominante é o colérico, associado ao elemento fogo. Quando a gente tem a predominância do corpo astral, da nossa alma, o temperamento dominante é o sanguíneo, associado ao elemento ar. Quando a gente tem a predominância do corpo vital ou etérico, o temperamento dominante é o fleumático, associado ao elemento água. E quando a gente tem a predominância do corpo físico, o temperamento dominante é o melancólico, associado ao elemento terra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características desses quatro temperamentos. O temperamento colérico, ligado ao elemento fogo, é aquele que se traduz em força. Então, as principais forças de uma pessoa que reage com o temperamento colérico são passos firmes, ideias elevadas, uma pessoa de iniciativa, resoluta e que quer cumprir tarefas desafiadoras. Tem essa força para cumprir tarefas desafiadoras. E o principal ponto de desenvolvimento para as pessoas com temperamento colérico tem a ver com não confrontar, com não se deixar irritar, permitir que o fogo se extingua, que esse fogo se apazigue, esse fogo interno se apazigue. O temperamento sanguíneo associado ao elemento ar é aquele temperamento de uma pessoa que tem um mundo de sobe e desce de sensações, sentimentos ondulantes que passam e vão, como o ar. E tem uma mobilidade desse corpo, e aí a predominância aqui no sanguíneo é do corpo astral. E aí essa mobilidade, esse jeito saltitante, ele revela também uma grande excitabilidade. A principal força da pessoa com esse temperamento são os olhos brilhantes, a simpatia, a criatividade e o ritmo flexível. E o principal ponto de desenvolvimento tem a ver com encontrar o seu real interesse, para que possa concretizar os seus objetivos. O terceiro temperamento, o fleumático associado ao elemento água, ele tem a ver, e aqui a predominância é do corpo etérico, do corpo vital, esse corpo etérico e vital, ele está buscando e gerando constantemente a regeneração do nosso organismo, constantemente nos revitalizando, nos reenergizando. Então é como se houvesse uma luta contra os processos de decomposição do corpo físico, buscando constantemente a harmonia e bem-estar interior. Então a pessoa com esse temperamento dominante, o fleumático, a água, a fleuma, é uma pessoa que tem como força olhos amigáveis, uma pessoa com uma expressão de satisfação, que gosta de conforto, que demonstra um conforto no seu corpo físico, conforto e bem-estar. E ao mesmo tempo, tem como força a questão de desviar-se dos obstáculos, como a água, sem irritação, desviar dos obstáculos. E o principal ponto de desenvolvimento tem a ver com criar o seu espaço de fala, poder posicionar-se, ter o seu lugar de fala, para gerar uma convivência harmoniosa, para que esse bem-estar não fique só um bem-estar interiorizado, mas um bem-estar que possa acontecer também na relação com o outro. E o quarto temperamento, temperamento melancólico, associado ao elemento terra, é aquele temperamento que prevalece, e aqui o corpo dominante é o corpo físico, então é como se a pessoa não se sentisse capaz de superar o peso do corpo físico, é como se a gravidade da terra puxasse o corpo para baixo, então é uma sensação de sentir o peso do corpo, de sentir as durezas do corpo físico, essa certa rigidez, como se o corpo físico fosse sentido como um obstáculo interno, então difícil de suportar esse peso. A força da pessoa com esse temperamento tem a ver com profundidade, profundidade, sinceridade, conseguir expressar claramente o que sente, a sua percepção, e também tem a ver com fidelidade, com ser fiel a algo. E o principal ponto de desenvolvimento tem a ver então com ponderar sobre o que são obstáculos reais, para que a gente possa também aceitar outros pontos de vista, e não ficarmos presos à rigidez daquele peso que nos assola, e isso podendo muitas vezes nos fechar, ao invés da gente se abrir para também escutar os diversos outros pontos de vista, e de fato ponderar o que são obstáculos e o que pode ser superado. Então essa foi uma visão geral sobre os temperamentos, para que você, quando for fazer o seu mapeamento, possa entender que a ideia é você perceber quais são os seus temperamentos dominantes, e aí no relatório você vai ter muito detalhamento sobre esses temperamentos e as suas características, e a ideia é que isso seja um instrumento de autoconhecimento para que você possa continuar na trilha do seu caminho de autodesenvolvimento. Então com a consciência de quais são os seus temperamentos dominantes, quais as forças e as eventuais limitações ou desafios, tarefas de desenvolvimento, com consciência disso é muito mais fácil poder trilhar o seu caminho e usar ao seu favor, a favor da sua autorealização, as suas características dominantes. Espero que tenha sido útil e que você faça um bom proveito do seu mapeamento de temperamentos. Um abraço e até mais! Se inscreva no canal! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto